Galerinha que assiste o meu canal Quem tá falando aqui é o Muril Que já vai fazer De Free Fire, De Clashão E Alien Vocês vão amar esse vídeo Calma gente Olha quem tá Tô nessa arena aqui Bonita Olha meu Deus galera Olha as cartas Vai olhando Vai passar uma jogadazinha Você vai ganhar uma lendária Gente, só uma Agora eu vou batalhar pra vocês Ver quem que é a minha batalha Gente Você não tem nação Eu demorei Um ano, um ano Pra tentar chegar nessa arena Agora eu vou batalhar Pra vocês Face Vou pôr uma Uma caetana Uma daqui Será Queria não Agora Deixa eu ver Então Bora galera Peraí Uma hora depois Uma hora depois Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.